Música Salve, galera! E aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje teremos a aula 16, que fala sobre relações métricas no triângulo retângulo. E para começar, vamos lembrar o que é um triângulo retângulo. É aquele triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, de 90 graus. Nesse caso, eu desenhei um triângulo ABC reto em A, ou seja, o ângulo A é o ângulo de 90 graus. Vamos também desenhar o segmento da altura com relação ao vértice A, ou seja, aquele segmento que desce perpendicular ao lado BC. E esse ponto de encontro ao lado BC vai formar um ponto que nós chamaremos de H, que é o pé da altura. Perceba que, a partir do momento que a gente traça essa altura no triângulo retângulo, a gente o divide em outros dois triângulos retângulos. Neste caso, o triângulo verde ABH e o triângulo azul AHC. E aí, vem a seguinte pergunta. Será que os triângulos ABC e HBA são semelhantes? E, de fato, são. Pelo caso, o ângulo-ângulo, pois ambos possuem um ângulo reto e ambos possuem o mesmo ângulo do vértice B, que nós chamaremos de ângulo 1 risquinho. Por outro lado, será que os triângulos ABC e HAC são semelhantes? E, novamente, a gente vai verificar também são, pelo caso, ângulo-ângulo, pois ambos também possuem um ângulo reto em comum e também possuem um ângulo do vértice C em comum, que, neste caso, chamaremos de ângulo 2 risquinhos. E também poderíamos perguntar se os triângulos HBA ou HAC são semelhantes. O que sabemos, até então, é que o triângulo HBA possui o ângulo reto e o ângulo risquinho, enquanto que o triângulo HAC possui um ângulo reto mais o ângulo 2 risquinhos. Mas, se voltarmos ao triângulo retângulo amarelo, o ABC original, veremos que a soma dos ângulos internos do triângulo, que tem que dar 180, é a soma do ângulo de 90 graus, do ângulo de um risquinho e do ângulo de dois risquinhos. Dessa maneira, é fácil concluir que esse ângulo aqui no vértice A tem que ser o ângulo de dois risquinhos para completar a soma de 180 graus. De maneira análoga, a gente conclui que esse ângulo no vértice A do triângulo azul tem que ser o ângulo um risquinho para completar a soma de 180 graus. Portanto, de fato, os dois triângulos são semelhantes também, pelo caso, o ângulo-ângulo. Agora, vamos voltar ao triângulo ABC original, o triângulo amarelo, e colocar algumas letras para representar a medida de alguns desses segmentos que compõem o triângulo. Mas que segmentos são esses? Já conhecemos o nome de alguns desses segmentos, como, por exemplo, os catetos e a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, e os catetos são os demais lados. Temos também, como comentado no início da aula, a altura, que é esse segmento que parte do vértice até o lado oposto, formando o ângulo de 90 graus. E aí, temos dois novos segmentos que talvez sejam novidade para você que são esses segmentos M e N, que a gente chama de projeção ortogonal. Então, no caso do N, especificamente, nós dizemos que ele é a projeção ortogonal do cateto C sobre a hipotenusa A. Enquanto que o segmento M, a gente diz que ela é a projeção ortogonal do cateto B sobre a hipotenusa A. Então, perceba que esse segmento está sempre diretamente relacionado com um dos catetos do triângulo retângulo. Agora, através da semelhança desses triângulos, nós vamos encontrar algumas relações entre essas medidas. Vamos, então, voltar ao triângulo ABC original, o triângulo amarelo, com as suas medidas. E aqui, vamos transportar essas letras para seus devidos segmentos nos triângulos verde e azul. Dessa maneira. Agora, vamos dar uma limpada nas informações do triângulo amarelo, retirando todas aquelas informações do meio do triângulo. E aqui, eu coloquei esses três triângulos numa mesma posição, para que fique mais fácil de observarmos quais são os lados correspondentes entre si. Vamos, primeiro, analisar a semelhança que há entre os triângulos amarelo e azul. E, neste caso, vamos analisar a correspondência que há entre as hipotenusas e os catetos horizontais. Assim, vemos que a hipotenusa A está para a hipotenusa B, assim como o cateto C está para o cateto H. Então, temos a relação A sobre B é igual a C sobre H. E, se realizarmos a multiplicação cruzada, obteremos que A vezes H é igual a B vezes C. E essa é a nossa primeira relação métrica no triângulo retângulo. E, se analisarmos isso no nosso triângulo original, o triângulo ABC, poderíamos interpretar que a multiplicação dos catetos B e C é igual à multiplicação da hipotenusa pela sua altura. Continuando a análise dos triângulos amarelo e azul, vamos agora relacionar a hipotenusa com os outros catetos, os catetos verticais. Então, temos que a hipotenusa A está para a hipotenusa B, assim como o cateto B está para o cateto M. Logo, temos a igualdade A sobre B é igual a B sobre M. Se realizarmos a multiplicação cruzada, obteremos a seguinte relação, B² é igual a A vezes M, que é a nossa segunda relação métrica no triângulo retângulo. Mas o que isso significa no nosso triângulo original? Significa que a medida do nosso cateto ao quadrado corresponde à multiplicação da hipotenusa pela sua própria projeção. Aí você poderia estar perguntando, mas professor, isso serve só para o lado direito? E a resposta é não. Nós poderemos ver isso agora através da relação entre os triângulos amarelo e verde. Assim, considerando as hipotenusas e os catetos horizontais, temos que a hipotenusa A está para a hipotenusa C, assim como o cateto C está para o cateto N. Segue a igualdade A sobre C é igual a C sobre N. E se realizarmos a multiplicação cruzada, obteremos a igualdade C² é igual a A vezes N. Ou seja, vale aquela relação do outro lado do triângulo retângulo, que diz que a medida do cateto ao quadrado é igual à multiplicação da hipotenusa pela sua projeção. Então, temos que essa relação é válida para qualquer um dos catetos. E, por fim, vamos analisar a relação que há entre os triângulos azul e verde. Neste caso, tomando apenas a relação entre os catetos. Temos que o cateto M está para o cateto H, assim como o cateto H está para o cateto N. Obtemos, portanto, a igualdade M sobre N é igual a H sobre N. E, com a multiplicação cruzada, obtemos a relação H² é igual a M vezes N, que no triângulo ABC a gente pode interpretar da seguinte maneira. A medida da altura ao quadrado é igual à multiplicação das projeções dos catetos. Bem interessante, não é? Bom, e neste slide eu resolvi colocar um resumo das relações que a gente encontrou. Aqui eu vou me ausentar mais uma vez do vídeo para que eu possa ocupar todo o espaço para realizar as contas que eu vou querer fazer agora. Neste exercício, você tem que determinar os valores desconhecidos na figura a seguir. E aqui é importante enfatizar que esse tipo de exercício não tem um caminho único a ser seguido. Depende muito de qual relação métrica você vai acabar utilizando. Eu vou começar descobrindo a letra N, utilizando a relação métrica C² igual a A vezes N, ou seja, o cateto ao quadrado é igual à multiplicação da hipotenusa pela sua projeção. Neste caso, o cateto é 15 e a hipotenusa é 25. Então, realizando a substituição, nós teremos que o N é igual a 9. A segunda medida que está muito fácil de descobrir agora é o M. E, neste caso, eu nem preciso nenhuma dessas relações, afinal, se eu conheço a hipotenusa inteira e o trecho dela, que é o N, basta fazer a diferença. Logo, a gente vai descobrir que o M é 25 menos 9, ou seja, o M é igual a 16. A terceira medida que eu vou procurar conhecer é a letra B. E eu vou usar novamente a relação do cateto ao quadrado igual à multiplicação da sua projeção pela hipotenusa. Neste caso, o cateto eu não conheço, mas eu conheço as medidas da projeção M, que é 16, e a hipotenusa 25. Perceba que eu não realizei a multiplicação do 25 pelo 16, pois, na hora de realizar a raiz, fica mais fácil realizar a raiz de cada um desses fatores. A raiz do 25 é 5 e a raiz do 16 é 4. Portanto, o B equivale a 20. E, por fim, falta determinar a letra H. Podemos, então, usar a relação da altura ao quadrado é igual à multiplicação da medida das projeções dos catetos. Temos H² igual a M vezes N. Realizamos, então, as substituições. E, novamente, perceba que eu não vou realizar a multiplicação do 16 por 9, mas, sim, tirar a raiz de cada um deles separadamente. E, dessa maneira, obteremos que o H é igual a 12. Voltei. Olha eu aqui, 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 olha eu aqui. Ah, oi, Letícia, né? Olha eu aqui, 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 olha eu aqui. Dando continuidade, agora a gente vai pegar essas duas relações dos catetos ao quadrado igual a multiplicação das suas projeções pela hipotenusa e vamos somar essas igualdades. Lembrando que, quando a gente soma uma igualdade, a gente soma termo a termo. Então, nessa soma, teremos B² mais C² é igual a AM mais AN. E, como nós temos um termo em comum em ambas as parcelas, e, neste caso, o A, nós podemos colocar o A em evidência, sobrando, assim, dentro do parênteses, a soma M mais N. E, agora, olhe para o desenho. O que significa o M mais N? Como o M é um trecho da hipotenusa e o N é o outro trecho da hipotenusa, a soma dos dois vai dar a própria hipotenusa. Portanto, M mais N é igual a A. E teremos, no termo da direita, então, a multiplicação A vezes A, que é, na realidade, A². E, com isso, temos que B² mais C² é igual a A². E, o que é isso? É o nosso Teorema de Pitágoras. Eu já comentei algumas vezes com vocês que o Teorema de Pitágoras é o teorema na matemática que mais possui demonstrações. E, aqui, acabamos de ter mais um exemplo delas. Fechou, galera? Então, é isso. Partiu exercitar. Façam a leitura do capítulo referência da apostila. E eu vou pedir que vocês resolvam os exercícios 1, 2, 3, 6, 7 e 8 das páginas 16, 17 e 18 da apostila. Anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las em uma próxima live. No mais, um grande beijo, abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!